Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá senhoras e senhores, críticos e críticas desse Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, talvez um assunto semi-polêmico, mais ou menos, quem sabe. Sim, a gente vai falar um pouquinho aqui de mídia, a mídia tal, especializada, que muitos odeiam, outros até defendem, outros meio que ficam em cima do muro, tipo eu. Eu não tenho grande ódio à mídia, longe disso, mas eu sei que tem muita coisa errada ali, muitas reviews, muitas coisas ali passam vergonha. Mas claro, review é uma parada que envolve muito, ali, na maioria dos casos, a opinião do cara que está fazendo a review. Mas, em muitos casos, essa opinião não é uma opinião que a grande maioria compartilha. E aí, essas reviews acabam sendo bem zoadas e muita gente acaba aí fazendo meme, etc. Então, a gente vai falar mais ou menos isso aqui, as piores reviews, ali do ponto de vista do público, principalmente, que acharam bem ruins, zoadas e que não mereciam ou a nota que receberam, ou simplesmente os comentários que foram feitos a respeito de algum determinado jogo. Então, vamos falar aqui das piores reviews da história dos videojuegos do mundo. E caramba, como eu mando bem no espanhol, hein? Deixe seu like, se inscreve no canal e vambora. Eu vou começar com um bem recente, porque eu achei bem interessante isso aqui. Interessante mais ou menos. Saiu recentemente um jogo chamado Astral Chain para o Nintendo Switch, que é basicamente um jogo de hack and slash. Eu joguei ele por duas horas, mais ou menos, inclusive eu tenho que tomar vergonha na cara e zerar esse jogo, porque ele parece ser bem legal. E, de fato, ele foi bem aclamado em geral, tanto pelo público, tanto pela crítica. É um jogo interessante. Entretanto, o Independent não curtiu tanto assim, não. Eles falaram que o jogo é um tedioso esmaga-botão. Uma jornada tediosa de esmaga-botão. Muito estranho, visto que muita gente gostou do jogo. Mas um dos principais fatos dessa review aí é do cara falar que você não tem muito uma recompensa por jogar ele. Acontece que ele compara o jogo, né? Que ele é estilo Devil May Cry, por exemplo, de esmagar-botão. Mas que no Devil May Cry você tem ali os styles, né? Que conforme você vai fazendo mais combos, mais pontuação você ganha. Então tem até... Ah, S, 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 S. Quem jogou a Devil May Cry conhece. E aí eles falam que no jogo não tem isso, que não te encoraja nada e não tem um sistema de recompensas de ranking nada do tipo. Mas, cara, eu joguei duas horas o jogo e eu sei que isso tá muito errado. Por quê? O jogo não tem sistema de ranking se você jogar no modo mais fácil de todos. Ele tem, acho que é o fácil, o médio e o difícil, se eu não me engano. a partir do médio, você já tem ranqueamento ali dos cenários que você fez, então dependendo de como você foi naquela missão, vai ter um ranqueamento e vai ter recompensas, se você joga acima do normal, então isso daí meio que eles mostraram que eles jogaram o jogo de qualquer jeito, simplesmente seja pra zerar mais rápido e lançar a review ou simplesmente porque não queriam jogar e aí né, colocaram o jogo no modo easy, boladão e ainda detonaram o jogo negativamente aí e como eu gosto de falar mano eu acho que review jogando no easy não é review, você tem que jogar no mínimo no normal, que é a dificuldade planejada do jogo, inclusive dá pra ver que as features do jogo né, estão planejadas pro modo normal da cima no easy tem coisa capada e aí, é feio fazer review assim né e aí muita gente zoou esses caras e eles jogaram no easy mesmo e não tem desculpa bem, driver 3 a grosso modo falando, seria um GTA com carros ali, que você pode roubar carros fazer corridas e muitas coisas más e driver 3, ele foi um grande hype na época pra ser lançado porque ele levaria o jogo a um outro nível seria um jogo mais ali expansivo com um mundo maior aberto e teria ali elementos que realmente pareciam com o GTA era meio que uma obrigação do jogo ele ser pelo menos bom igual o GTA, que o GTA tava fazendo um sucesso naquela época ali só que quando o driver saiu ele saiu bem zoado mesmo ele tinha vários problemas até nos controles dos carros e no controle dos personagens era terrível, sério várias execuções técnicas do jogo eram zoadas, eram bugadas e o jogo foi massacrado ninguém gostou muito do jogo o jogo foi bem ali hateado pela grande maioria da galera e foi isso aí mano o jogo saiu zoado mas pra Playstation Magazine e Xbox Magazine ambos que eram propriedade ali de uma mesma empresa que era chamada Future eles deram uma nota do jogo de 9 mano tipo 9 a maioria da galera tava dando 3, 4 é um 6 ali pra ficar feliz mas 9 não tinha acontecido e aí começou a rolar muito boato aqui dessa review ser uma review comprada pela Atari e parece que eles se defenderam falando que não mas ao mesmo tempo parece que a Atari mimou muito os caras eles receberam a cópia do jogo antes ali pra jogar né e aí receberam camisa do jogo receberam algumas coisas relacionadas ao jogo como se fosse assim nada diretamente mas dando vários presentinhos ali pros caras ficarem felizes com o jogo e às vezes amolecer e dar uma nota mais alta o fato é eles falaram que o jogo tinha vários bugs sim só que a Atari prometeu pra eles que na versão final os bugs estariam corrigidos então eles jogaram o jogo ali desconsiderando os bugs o jogo tinha vários problemas de execução mesmo desde o personagem a mecânica toda do jogo e aí ele saiu cagado da mesma forma essa é o que eles falam mas ninguém acredita até hoje muita gente acha que a Atari ali deu uma compradinha pra dar uma infladinha nas notas e conseguir vender o jogo visto que ele foi feito antecipado e aí saiu a nota antecipada né e esse é uma época que a gente não tinha muita difusão hoje mano qualquer um pega uma câmera joga o jogo e fala o que achou naquela época era mais difícil e aí ficava muito mais dependente dessas mídias então esse daí fica aí aberto será que comprou será que não comprou nunca vamos saber mas que muita gente odiou e caiu em cima deles caiu GTA V é um jogão né todo mundo gosta é divertido é um jogo polêmico com certeza mas que ignorando toda a polêmica a GameSpot que é bem famosa aí falando de jogos e reviews ela não gostou de um ponto em GTA que deixou a galera meio meio cabreira porque hoje em dia parece que virou moda a tal da lacração né e acaba que isso a galera querendo empurrar a lacração a galera fica com mais ódio e mais ou menos foi isso que rolou na review na review de GTA V ele critica como ponto negativo que as mulheres são muito ali estereotipadas você tem por exemplo a esposa do Michael ali que é uma esposa que sofre tem problema não sei o que ou mulheres abordadas como strippers e por aí vai e tem muito mais foco nos personagens ali masculinos mas eles esquecem que GTA é um jogo com personagens estereotipados você tem muito personagem estereotipado e isso acontece muito no jogo é uma coisa é uma liberdade de obra de criação do jogo isso daí vem muita gente ficar enfurecida com a review de GTA V e olha os deslikes desse vídeo foi uma zoeiragem da GameSpot e não tinha muita necessidade talvez dessa politicagem isso eu acho que faz a galera ficar com mais raiva ainda de feministas por exemplo e coisas do tipo eu acho que é pior eu acho que divide muita galera bem a mídia nunca foi muito de gostar de jogos difíceis eu acho que foi bem difícil eles inclusive engolirem a forma de Dark Souls mas tudo bem Sekiro sofreu um grande mal sim o jogo foi criticado ali por algumas mídias principalmente ali a Forbes que falou que o Sekiro precisava de um modo easy que foi um alvoroço gigante visto que eu já tenho um vídeo específico falando desse modo easy do Sekiro e que é um jogo feito pra ser radical olha a proposta dele é essa assim como tem jogos que a proposta é ser um jogo infantil não é por causa disso que eu quero que o jogo tenha um tema adulto porque eu sou adulto e foi mais ou menos isso aí o jogo mereceu um modo easy pra poder ser mais acessível pra poplipas mas daí foi uma das polêmicas mas eu acho que a pior de todas foi lá do PC Gamer no site do PC Gamer que o cara fez uma matéria confessando que zerou Sekiro usando hack pois é embora não seja uma review e eu cheguei a ver lá a review do Sekiro desse site não foi feita pelo cara dessa matéria mas ainda assim é meio assustador porque se o cara usa hack no Sekiro o que não garante que ele possa usar um hack sei lá num celeste da vida por exemplo pois é ele falou que usou um hack aí que deixa o jogo mais lento pra poder aprender o movimento do último boss que o último boss tem quatro fases e ele não tinha paciência pra isso eu confesso que o último boss do Sekiro é tenso mas não justifica usar cheats claro cada um faz o que quiser do seu jogo e eu já falei aqui jogo single player mano hackeia o jogo se você quiser mano zero usando o hack de matar com um hit o jogo é seu mas fazer análise participar de um veículo que faz análise e fala de jogos aí é meio perigoso isso aí então eu achei bem estranho bem errado isso aí bem feio e é engraçado que na biografia desse cara aqui que eu não vou mostrar a coisa que tem nome ele ainda fala que é fã de dark souls mas ele fala que não tinha paciência pra Sekiro de ficar lutando com o mesmo boss o tempo todo contradições né da vida bem e nós temos a clássica a clássica da IGN do pokémon obger rub e do pokémon safiri que teve o remake aí se os jogos tiveram remakes aí são bem legais e entretanto toda a vida a review desse jogo aí é até meio zoada é engraçado demais mano eles falam do jogo normal porque o jogo é basicamente a versão rub lá do GBA do Game Boy Advance só que teve algumas coisas adicionadas eu não sei 100% porque eu não joguei essa versão então não vou falar com propriedade aqui mas que pelo que eu vi pela crítica mesmo da própria pessoa o jogo é exatamente o mesmo só que essa review ficou tão meme tão zoada porque eles simplesmente falaram que dos pontos negativos do jogo era que o jogo tinha muita água pois é eles consideraram muita água do jogo um ponto negativo e cara é um jogo que é um mundo aberto então o mundo tem água pra caramba é normal ter água no jogo e nas fases nas partes mais finais do Pokémon Ruby de fato você explora muito mais partes subaquáticas do que partes terrestres e até uma cidade se eu não me falo a memória que fica sobre a água e mano eu adoro fase de água eu simplesmente adoro as partes do dive que você mergulha com o Pokémon e explora lugares novos no Pokémon Ruby é uma das melhores partes do jogo mas não aqui virou crítica e foi uma das piores o jogo tinha muita água simplesmente e todo mundo zoa isso até hoje virou uma marca dos memes das reviews e claro que ele tem que estar aqui e bem existem mais reviews aí zoadas se você for procurar pela internet então se vocês quiserem aí eu posso fazer até uma parte 2 futuramente então contribui deixa o like aqui não esquece que ajuda bastante o canal com algoritmos aí do YouTube da vida que gostam de dar uma rasteira de vez em quando em nós então ajuda com o likezinho aí se quiser deixar um comentário se quiser postar aqui reviews polêmicas deixa aqui nos comentários às vezes eu não dou coração mas eu sempre estou lendo os comentários aí vocês postando aí eu vou salvando para um próximo vídeo beleza então esse aqui é o vídeo muito obrigado pela atenção de vocês um grande beijo do popô fui